Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje o Puff vai no veterinário porque ele precisa tomar banho, tosar e tomar vacina e ele vai fazer uma consulta no veterinário porque ele precisa tomar vacina da raiva e o remédio de verme e olha só como que ele já traz, ele tá assim treinando e toda vez que a gente vai passear com ele, ele fica assim também eu não sei porquê, então ele já sabe como é que vai passear e se puder filmar lá no veterinário, eu vou filmar e mostrar a consulta dele pra vocês não esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui no canal e também me sigam nas redes sociais que é o Facebook e o Instagram então vamos lá? e aqui está a carteirinha de vacinação dele que a gente vai levar mesmo a gente estando em época de quarentena a gente tá levando o Puff no veterinário porque todo ano ele tem que tomar vacina e a gente tá levando ele por conta da higiene mesmo, né? da saúde dele e eu não precisava ter ido junto, né? só o meu pai ou a minha mãe já estaria ótimo mas como eu não vou pegar aglomeração, né? não vou ficar em aglomeração eu tô indo junto com eles levar o Puff lá no veterinário o Puff já tomou banho e tosou ele tá assim, ó ficou peladinho não tá muito cheiroso porque a gente tava bem fedidinho agora o Puff vai tomar a vacina e ele vai tomar quatro vacinas que são, quais são mesmo? são a vacina de dez que pega os dez tipos de doença a de raiva a de gripe e a de diagem então o Puff vai tomar todas elas hoje mesmo ele vai tomar tudo de uma vez o Puff vai tomar tudo de uma vez que menino bonitão que menino bonzinho 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 ele fez assim, ó faz carinho na vida ele fez assim, ó olha ele nem sabe que menino bonzinho que menino bonzinho que menino bonzinho que menino bonzinho ó, 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 ó ele ficou tristinho? não, da outra vez não prontinho nem sentiu só a pegadinha do bem né, gente vamos lá é, reações da vacina tá se ficar os quatro carocinhos é normal você ficar fazendo massagem compressa com água quente nada, nada no máximo um mês só pode folicina é, vômito, diarreia não são reações da vacina não são reações da vacina se ele ficar um pouquinho tristinho hoje tranquilo, tá é, ah doutor ele tá tristinho porque não tá querendo comer o que que eu posso fazer? tem divisão em casa gotinhas? tem pode dar pra ele sete gotinhas abre o boboa dele pina as sete gotinhas e ele já volta ou não bom lá eu vou explicar pra Graziella aqui em relação às vacinas que eu fiz no PUF, tá é, a V10 ela pega os dez tipos de doença se vocês olharem lá tá lá o vírus coronavírus mas esse vírus ele não é esse vírus que tá afetando a humanidade tá esse vírus é intestinal de cachorrinho totalmente diferente tá vocês ouviram falar também da vacina de gripe essa vacina de gripe não tá relacionada com a COVID tá cachorrinho gatinho não transmite a COVID pra gente tá mas assim é importante deixar ele sempre higienizadinho passa o novo nele chega em casa limpa as patinhas dá um rinho nele passa o nemzinho amedecido por quê? porque o vírus ele tá no ambiente pessoa ficou no perto dele espirrou tem o vírus aqui o vírus fica na superfície do cachorrinho então assim chegou em casa limpa o cachorrinho porque se tiver uma criança ou a gente mesmo passar a mão no cachorrinho e esquecer e colocar a mão na boca e tiver esse vírus na superfície do cachorrinho a gente pode se contaminar fica a dica